Bom dia a todos e todas, bem-vindos a mais uma reunião do Comitê de Concorrência do Ibraque, que a gente conta com a ilustre presença da conselheira Lenisa Prado no seu derradeiro dia de mandato, é uma honra tê-la aqui conosco para bater um papo sobre esses quatro anos de muito trabalho, muita produção e do nosso lado a gente tem, vou passar a palavra daqui a pouco para o nosso presidente, Bruno Drago, mas a gente tem muito a agradecer por esse tempo todo de convívio, a gente sempre foi muito bem recebido no Cade por você, conselheira, advogados, economistas, empresas, a gente nunca deixou de ser atendido em alguma audiência, os nossos argumentos eram ouvidos, eram discutidos, então a gente sempre teve a boa sensação de estar lidando com uma funcionária pública exemplar, que entendia muito bem o seu papel de atender bem a sociedade, e a gente fica, então fica o nosso registro aqui, o nosso agradecimento, além da pessoa que a gente conheceu também ao longo desses quatro anos, e que sempre muito amável, amistosa, então fica desde já aqui o nosso agradecimento muito especial e o carinho que a gente vai levar aí desses quatro anos de convívio. Para conduzir essa conversa, a gente tem o Ricardo Mota, que é coordenador de mercados digitais do IBRAC, e a Renata Gonçalves, que atua muito, já trabalhou muito no IBRACast, e várias outras frentes do IBRAC, os dois vão conduzir esse bate-papo, e eu vou pedir, antes de passar a palavra para a Renata, para o Bruno fazer as suas palavras iniciais aí de agradecimento. Obrigado, Ribas, não vou gastar muito tempo aqui, que o Ribas já teceu os merecidos elogios aí, e eu também, em nome de toda a diretoria, conselho e associados do IBRAC, tive a oportunidade de fazê-lo na própria sessão de despedida da conselheira. Eu acho que é uma pessoa que fará falta aqui para a gente, acho que o Ribas lembrou bem ali algumas das qualidades da conselheira, sempre nos ouviu, sempre gabinete aberto para os nossos argumentos, para os nossos requerimentos, para as nossas críticas e elogios, e certamente o que a gente espera também nessa renovação, é que haja de novo esse balanceamento de gênero dentro do CADE. A conselheira é a representante feminina dentro do CADE, e acho que é muito importante que a gente tenha mais conselheiras no CADE. Esse é um pleito, inclusive, que nós temos dentro das nossas limitações, tratado aí com o Congresso e com órgãos da administração pública, é superimportante que isso seja respeitado nessas novas indicações. Mas, de novo, agradecer à conselheira, agradecer por ter mergulhado no mundo da concorrência, ter enfrentado o desafio e ter tido sucesso que teve aí nos debates, e já passar diretamente a palavra para o Ricardo, que vai conduzir os debates. Obrigado. A Renata, na verdade. A Renata vai começar. Renata, desculpa. Imagina. Obrigada, Bruno. Eu queria agradecer ao Ibraque, aqui nas pessoas do Bruno e do Ribas, pelo convite e pela honra de poder entrevistar a conselheira, e fazer coro aqui ao Ribas e ao Bruno, nos votos tecidos aí à conselheira, agradecer pela sua disponibilidade de sempre, de debater conosco, de nos receber, trazer sempre a sua visão, seu ponto de vista, e de defender esses posicionamentos sempre. E aí, eu queria também falar aqui, eu acho que é importante o que o Bruno falou sobre a diversidade, porque eu acho que a gente ter pessoas com backgrounds diferentes, com visões de mundo diferentes, trazem novos pontos de vista, e a partir desses pontos de vista, a gente consegue chegar em lugares novos e tecer, assim, novas teses, eu acho que agrega muito. Então, eu queria agradecer você, conselheira, muito pela sua trajetória, pela sua disponibilidade de sempre. E aí, antes de entrar aqui no... Pode falar, desculpa. Não, eu que agradeço. Imagina. E aí, antes de entrar aqui na nossa conversa, eu queria fazer a leitura aqui do seu currículo extenso, mas vou tentar ser breve. A conselheira, ela é graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, pós-graduada em Direito Público, e mestre em Direito Concorrencial pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, e doutorando em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela também é professora do IDP, já prestou assessoramento jurídico ao consultor jurídico do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Foi conselheira do CARF, e agora, infelizmente, está encerrando aqui o mandato no Tribunal do Cade. Conselheira, pensando aí todo nesse histórico que você já teve, toda essa trajetória, pelos lugares que você já passou, você pode contar um pouquinho para a gente, assim, sobre o seu desafio no Cade, e como foram esses últimos quatro anos? Claro. Bom, primeiro, queria agradecer ao Ibrac pelo convite, agradecer também ao Ibrac por sempre ser, assim, uma fonte de diálogo muito transparente, com muita retidão, né? O que eu posso dizer é, os advogados que integram o Ibrac, e também aqueles que atuam no Cade, eles realmente fazem do órgão uma estrutura melhor, porque você consegue ter transparência no diálogo, você consegue ter acesso às informações, e os próprios advogados têm o cuidado de diminuir essa simetria de informação que é própria do jogo. Agradeço muito, muito pela acolhida que eu tive de vocês, agradeço também pela paciência que muitos de vocês tiveram, e peço desculpas aqui, se em algum momento eu deixei a desejar, porque a prestação de serviço público é a meta, né? Então, como atuante no serviço público, o lema é sempre, estou aqui para atendê-los da melhor forma, e atendê-los sempre. Então, se às vezes isso deixou a desejar, eu já peço desculpas aqui publicamente, mas digo que tudo que foi dito foi anotado, foi revisado, foi estudado, nada do que foi esclarecido foi deixado de lado nas considerações que eu fiz em meus votos, né? Então, agora, eu não preciso mais fazer disclaimer, porque eu já não integro mais o órgão, né? Meu mandato se encerra hoje. Então, eu faço um disclaimer muito pessoal. Tudo aquilo que eu vou dizer aqui são opiniões minhas, são objeto de constatação do que eu passei. Então, é muito pessoal, eu não estou falando que isso seja generalizado como uma experiência de todos os conselheiros. Eu vou falar de mim, da minha experiência, então somente. Então, quando eu cheguei no CAD, a minha, quando eu me habilitei, quando eu primeiro coloquei meu nome para concorrer à vaga de conselheira, a minha preocupação sempre foi o direito sancionatório. Eu atuava no CAD como consultora de algumas empresas no âmbito do direito sancionatório, e eu via que existia uma disparidade no cálculo de multas, na observação do quesito do marco temporal para a prescrição, e um órgão que tem o status que tem, que faz tanta importância para o Brasil de uma forma ampla, seja de representatividade perante outras jurisdições, seja a própria atuação preventiva e repressiva dentro do Brasil para tentar manter esse equilíbrio tão difícil no âmbito concorrencial, eu pensei assim, bom, eu acho que posso ser de alguma ajuda, né? Porque eu acho que ninguém se candidata a essa posição sem que tenha mesmo uma finalidade patriótica, né? Patriótica no sentido de ajudar a nação, né? Porque a responsabilidade é gigantesca, você tem uma estrutura de equipe muito pequena, então é um trabalho árduo que foram raros os finais de semana que eu não tinha algo de trabalho para fazer. Então é dedicação oficiosa mesmo. Então eu digo que aí isso é geral, né? Quem vem para cá tem que ter, tem que conhecer que vai ser uma trajetória dura, mas que vai ser em favor do seu país, né? E chegando aqui eu constatei que realmente uma das grandes dificuldades do CAD é entender esse pié de processo sancionador via de regra, né? A gente tem muito mais, quando a gente está julgando atos de concentração, obviamente o CAD tem uma expertise que tem poucos pontos de críticas, né? Já no que concerne a questão do processo sancionatório, do processo administrativo para investigação das condutas elencadas na nossa lei, eu acho que a gente ainda tem um bom caminho a trilhar, né? Pacificar a questão da prescrição, pacificar cálculo de multa, pacificar quais são os indícios mínimos que justificam arrolar uma pessoa física no polo passivo de um processo administrativo que é doloroso, que dura anos. Então eu acho que a gente tem um longo caminho a trilhar, mas eu acho que várias, as discussões se iniciaram e eu acho que daqui para frente o futuro próximo há de dar a resposta para essas considerações que eu fiz ao longo do meu mandato. Está certo que eu sempre fui vencida, né? Quer dizer, 90% das vezes em que me manifestei eu fui vencida, mas como diria o ministro Marco Aurélio, o voto vencido de hoje pode vir a se tornar o posicionamento dominante no futuro. Então também não tem problema nenhum. Aliás, nunca tive problema nenhum em ser vencido. Eu acho que os senhores todos sabem disso, né? Então eu acho que essa caminhada no CAD aqui nesses quatro anos, Renata, ela foi dolorosa, ela foi difícil. A gente teve algumas considerações que nenhuma outra composição teve, mas eu acho que no final, olhando para trás, lendo tudo aquilo que eu escrevi, eu acho que de certa forma eu entreguei um pouco daquilo que eu tinha me proposto quando vim para cá. Então isso para mim já é uma sensação de tranquilidade, né? Porque já fiz o mínimo, fiz o que era possível, né? Para tentar entregar as discussões que eu pensava em trazer. Bom, obrigado, conselheira. Deixa eu só dar um bom dia aí a toda a audiência, né? E me unir aí ao coro dos agradecimentos por toda a sua passagem e dedicação ao serviço público. Eu acho que todos aqueles que se dedicam, principalmente no servidorismo público, mas principalmente num órgão judicante, é realmente uma tarefa muito árdua e eu imagino o peso que é cada decisão, porque você precisa ali decidir com a melhor técnica, com justiça, da forma mais isonômica possível. E isso sempre acho que recai em um peso muito grande. Então eu acho que são todos dignos de muitas honras aí e congratulações pelo tempo e pelo serviço, principalmente a conselheira. E aí a gente vai entrar um pouquinho nessas teses, conselheira, mas só antes de entrar nessa discussão, eu acho que você tem uma múltipla visão prévia, né? De background mesmo, de atividade profissional, porque você já atuou na atividade privada, você mesmo comentou que já atuou em casos perante o conselho, assessorando clientes, mas você também já atuou como conselheira em outros órgãos da administração pública, como consultora, você tem um currículo bem extenso em várias atuações, em várias tarefas diferentes, e sempre quando a gente acha que entra num órgão, a gente tem uma visão desse órgão, e quando a gente sai, essa visão ou se mantém, ou se reforça, ou muda. E aí eu queria perguntar um pouquinho em relação a isso, qual que é a sua visão? Qual que era a sua visão prévia antes de ir para o CAD? Se você tinha uma visão, acho que com certeza tinha, por atuar, mas qual que era essa visão prévia? E qual que foi depois? Quando saiu, isso mudou, não mudou? Como é que isso foi se transformando ao longo do tempo? Olha, antes de eu entrar no CAD, a minha visão era de um órgão técnico que se encontrava no Olimpo, e por vezes não tinha diálogo com os advogados, com as partes, porque como é um órgão formado por setores que amparam o órgão julgador, você tem o DE, você tem a superintendência, você tem uma série de órgãos ali que instruem o processo, a sensação que eu tinha antes era que esse processo era instruído num nível mais humano e quando chegava no tribunal, no órgão julgador, você tinha um distanciamento absurdo dos advogados e até mesmo das partes. Isso é um ponto positivo, porque esse mito interno que eu tinha foi desconstruído, porque eu percebi que todos os conselheiros têm o cuidado de ouvir bastante os advogados, por vezes recebendo as partes, entendendo a dinâmica daquele mercado através dos olhos das partes, então isso para mim foi muito importante e muito positivo. Por outro lado, eu também, eu tinha a sensação que o órgão, ele tinha alguns parâmetros muito bem pensados, muito reforçados, mas hoje eu vejo que não. isso é uma questão que me preocupa bastante, sabe? O que eu vi na minha composição é que alguns parâmetros têm sido relativizados muito a partir da situação da pandemia, que era algo que ninguém antevia, olha, aqui só um parênteses, porque senão não sou eu, você vê a minha sorte, a minha sorte ela está muito bem refletida na letra dos mamonas, se der uma chuva de chucha no meu colo cai pelé. Então você vê, eu entrei no Cade, o que aconteceu? Pandemia. Quem que ia ver, prever esse negócio? Ninguém. Isso foi um daqueles fatores imprevisíveis que com certeza alterou bastante a dinâmica do Conselho. Isso daí, como alterou o mundo todo, né? Mas eu acho que a partir da justificativa da pandemia, a gente permitiu alterar alguns parâmetros que eram mais estáveis e essa relativização dominou um certo contexto da nossa composição que eu acho que não favorece ao jurisdicionado, né? Eu acho que isso para a próxima composição é um alerta que faço, né? Ou se volte aos parâmetros que existiam e eram já bem estáveis, ou a gente apresenta uma justificativa mais razoável e determina quais serão os parâmetros que a gente vai observar daqui para frente. Mas eu acho que esse momento de indecisão, de saber o que equivale é muito ruim para todo mundo. É ruim para o jurisdicionado, é ruim para o mercado e é ruim para os conselheiros, né? Porque a gente fica brigando por questões que não precisavam. A gente não precisava mais passar por isso, né? Se a gente tivesse estabelecido aí quais seriam os parâmetros, eu acho que era mais interessante. Então, o CAD, para mim, é isso. Hoje eu entendo o CAD, mas também o CAD que eu experimentei não foi o CAD da composição anterior, que realmente não foi, não considerava as variáveis da pandemia. E espero que o CAD da próxima composição também seja um CAD diferente daquele que a gente experimentou agora, que a gente presenciou agora. Eu acho que é importante a gente se adaptar, né? Eu acho que a pandemia pegou todo mundo um pouco de surpresa e foram muitas adversidades que a gente teve que lidar, mas um ponto interessante que eu gostei que você falou também é sobre essa questão do distanciamento. Muito curioso ver que você tinha essa visão de que havia esse distanciamento, né? Entre os conselheiros e jurisdicionados, por exemplo, e que essa visão mudou. e eu acho interessante porque antes de atuar com o direito da concorrência, eu trabalhava com o judiciário, né? Com o cível. Então, pra mim, foi uma mudança também muito brusca de ver a diferença, assim, de acesso, de tratamento que a gente tem no CAD como um todo, a excelência técnica de todos vocês que estão lá no CAD, assim, então, pra mim, eu gosto muito do direito da concorrência porque eu acho que a gente consegue trabalhar muito bem por conta da excelência técnica da disponibilidade mesmo e da proximidade que a gente consegue ter com vocês. É, eu vou... Desculpa, Renata. Só um gancho do que você falou. Eu vim do CAR, né? Também é um tribunal administrativo, mas ele tem um acervo de processos, nossa, quadriplicamente maior do que o CAD, né? E eu digo assim, a gente sempre, no Brasil, vai ter que dar importância e preservar os tribunais administrativos, porque o nosso judiciário, infelizmente, ele já está sucateado e abarrotado de questões, né? Enquanto a gente não tiver uma mudança brusca de processo civil, não adianta a gente falar de recursos repetitivos, né, repercussão geral, porque isso não desafoga a primeira e a segunda instância, né? Então, enquanto a gente não tiver uma mudança muito estrutural mesmo, o poder judiciário vai socorrer tardiamente, né? 99% das questões. Então, os tribunais administrativos que têm um acervo menor, que têm, graças a Deus, integrantes, judicantes mais especializados, a gente tem que tentar sempre preservar e favorecer, né, esses tribunais para a gente ter um mínimo de segurança jurídica, né? Porque, como diria Rui Barbosa, a justiça tardia não é justiça, né? E, infelizmente, o judiciário não tem outra saída a não ser aguardar, né? Então, obrigada pelo gancho, viu, Renata? Acho isso importante também. Não, com certeza. E acho que é isso, vocês conseguem fazer ainda com pouco braço também, mas conseguem ali se debruçar, né? As causas de judiciário realmente têm ali um acervo enorme e, de fato, é difícil ali trabalhar com o que a gente tem, mas, enfim, a gente tem que fazer o que é possível, né, com o que a gente tem no momento. E aí, eu queria aproveitar e pedir para você comentar um pouco sobre os casos que você atuou, que você considera mais interessantes ou paradigmáticos que você quer compartilhar aí com a gente um pouquinho. Olha, eu acho que o primeiro caso em que eu percebi que você não consegue ser um pote de Nutella e agradar a todo mundo foi no caso do cartel dos fretes aéreos e marítimos, né? Em que, no meu voto, eu consignei a minha conclusão por cancelar um acordo de leniença que foi feito muito tempo antes, porque esse acordo de leniença, a meu ver, ele foi feito com o propósito de prejudicar os concorrentes, porque ele não trazia prova de ilícitos, eram opiniões e declarações unilaterais do leniente e que realmente afetou o mercado como um todo. Então, ali, naquele primeiro voto que eu proferi, eu percebi que ainda existem alguns assuntos tabus, né? No caso. E você vê, a época, eu fui criticada, falaram que eu estava me manifestando contra o Instituto da Leniença, o que foi inverídico. O que eu digo é todo instituto merece ser melhorado. É uma questão evolutiva. Então, se a gente estabelece dogmas e tabus na origem, esse instituto, ele vai permanecer como é e, obviamente, em algum momento a história vai abolí-lo de forma íntegra em tudo aquilo que dele nasceu. As minhas manifestações lá, eu reitero hoje, eu acho que a gente tem que pensar melhor na admissibilidade de um acordo de leniença, no acervo probatório que aquele leniente traz, e nas implicações que isso vai ter no mercado para saber se aquilo é uma intervenção privada para desestabilizar o mercado já dominado. A gente tem que pensar muito nisso. E hoje, você vê que a discussão no Supremo, grande parte, é revendo determinados acordos de leniença que foram firmados com outros órgãos da administração pública. então aquilo que eu disse se mostra razoável. Então, esse caso para mim foi muito importante porque demandou para além do estudo, do processo e de todos os documentos que foram trazidos, também eu tive que ter um cado de coragem porque todos falavam para mim, mas você vai mexer nesse desespero? Esse desespero é complicado. Não. Eu tenho que fazer aquilo que eu acho que é certo no caso concreto. Eu não ia deixar passar aquilo sem uma manifestação minha. Claramente, alguns advogados não gostaram, mas eu acho que eu fui muito transparente também, na minha opinião, ali do motivo que me fez votar pela derrubada daquele acordo de leniência naquele caso concreto. Então, foi um caso difícil, foi, mas eu acho que eu não faria diferente hoje. Outro caso também para mim que foi muito importante, eu acho que foi também um dia, assim, posso dizer que tomou as noites e as madrugadas da nossa equipe lá no gabinete, que foi o caso da Localiza e Unidas, uma operação gigantesca, as partes sempre de forma muito graciosa e muito dedicada à causa, aceitaram conversar com o conselho até quase 20 minutos antes, 30 minutos antes da sessão, para a gente tentar ajustar um acordo, eu acho que foi trabalhoso demais para todo mundo, mas eu acho que no fim também foi uma saída que encontramos a mais razoável e, obviamente, eu não podia sair daqui sem falar do caso da Oi, né? do caso da Oi, eu vou falar assim, olha, para vocês que atuam no mercado, é o caso da Oi. Para aqueles que estão acompanhando aqui a primeira vez a discussão no Embraque, bom, o caso da Oi, ele demandou tempo, dedicação, suor, lágrimas e tudo mais aquilo que você pensar de um filme hollywoodiano da minha parte. O caso da Oi, se você pensar desconsiderando as realidades que envolviam aquele caso, o mercado e tudo, você pensa, nossa, mas vocês vão diminuir o número de players no mercado tão complicado? Mas, gente, a Oi, factualmente, ela não existiria a partir do final do ano, porque era uma empresa em recuperação judicial, uma empresa que financeiramente ela não tinha uma sobrevida muito grande, então ali é a aplicação na veia da teoria do failing firm, né? Então, eu acho que isso, a mídia não reproduziu muito, ficou uma coisa meio cinza, né? Para quem lia só as reportagens e para dentro do conselho, eu acho que ali naquele momento houve uma questão pessoal de alguns conselheiros, né? Que não concordaram com o meu voto e que demonstra só o tanto que os conselheiros são dedicados ao trabalho, sabia? porque quando a gente, eu vou falar por mim, quando eu tinha um voto, eu achava que, nossa, dessa vez eu eu serei acompanhada pela maioria dos meus pares e não era, aquilo causava uma frustração, você faz o voto de modo a tentar colocar aquilo, quais foram os motivos que levaram àquela determinada conclusão, então, se aquela conclusão para mim era tão lógica, eu imaginava para os meus pares também, meus colegas também. Então, o caso da Oi só demonstra o tanto que os conselheiros da nossa composição estavam sim dedicados a tentar achar qual era a melhor solução, né? Porque ninguém briga por algo que não considera, por algo que é irrelevante para a sua vida, então, assim, é quase um tango, né? A gente briga no conselho, a gente tem as nossas divergências, mas depois a gente tem que reconhecer que o colegiado tem isso também em sua beleza, né? Que são as divergências e só as divergências podem levar a uma solução tecnicamente mais adequada, então, também por isso, mesmo por esses períodos mais tensos, eu agradeço as minhas pares. E aí, conselheira, você mencionou três casos, né? O cartel dos fretes aéreos, marítimos, localiza unidas e o caso da Oi também, e aí em termos de tese, né? Esses foram os casos mais emblemáticos e alguns deles, obviamente, eu acredito que trataram de teses emblemáticas também, mas em termos de tese, e a conselheira mencionou que em alguns casos foi inclusive, você foi minoria e não se importou em relação a isso. Quais teses você destacaria como emblemáticas do seu mandato, do seu legado como conselheira? Olha, eu acho que quase todas relacionadas ao campo do direito sancionatório, né? Por exemplo, a prescrição. O Cade ainda não estabeleceu na sua jurisprudência qual que é o marco temporal inicial para a contagem da prescrição, tá? Porque no direito sancionatório como um todo, a gente leva como a dogmática da ciência, né? Pela administração pública do ato lesivo ou ato infracional. Aqui no Cade, não. Então, por vezes, há uma desconsideração, por exemplo, da data em que o Ministério Público tomou ciência do fato investigado e passa-se a contar a data em que o Cade tomou ciência daquele ato assim investigado. Mas, veja bem, a administração pública ela é um só órgão, né? Ela é um só corpo. Em tempos de digitalização de processo, é injustificável você apresentar datas iniciais distintas para a ciência sobre o mesmo fato nisso, né? Que basta o envio de um e-mail, né? De um órgão para outro. Então, eu acho que isso é uma discussão que eu tentei travar nos meus processos, mas eu acho que ainda não é uma, não foi ainda um ponto observado aqui pelo tribunal. E dentro do tópico de prescrição, a gente tem a questão de como que nós vamos identificar que são os atos que suspendem a prescrição intercorrente, né? Quando que você adota a discussão da prescrição que foi penal ou a de 12 anos? Então, eu acho que dentro desse universo eu trouxe várias discussões. Também trouxe várias vezes a discussão sobre a importância que eu entendo do órgão instrutor segregar as pessoas físicas e contra elas existem um mínimo de provas para a gente arrolar essas pessoas num processo sancionador. Por quê? O processo ele tem o seu tempo de maturação e duração que passa de cinco anos via de regra, você tem um custo para aquela pessoa, um custo emocional, um custo processual, custo de contratar advogados, de manter esses advogados, um custo reputacional muito grande para chegar no final do processo e o órgão identificado não existe o mínimo acervo probatório contra essa pessoa. Isso é uma pauta até um pouco de justiça, porque a gente insere nomes, porque assim, o órgão instrutor investigador, ele não ganha mais premiação ou ele não tem a sua reputação elevada pelo número de pessoas que ele investiga, mas sim pelo acerto, pela indicação precisa de quais são os fatos que estão sendo investigados, se existe o mínimo comprobatório, entendeu? Porque eu acho que isso é um dano que a gente causa determinadas pessoas que via de regra são pessoas com uma idade mais avançada que a gente não repara. Então eu acho que são, já que a gente tem um momento prévio à instauração do processo, por que a gente não faz essa peneira antes, né? Deixar para depois de 10 anos não volta à vida da pessoa. Então eu acho isso muito preocupante. E também, obviamente, tem outros assuntos que foram muito bem debatidos, que é a questão da precisão no quanto de multa ser paga, né? Se a gente vai adotar a teoria da vantagem auferida, se a gente vai adotar outros parâmetros, eu acho que essa discussão ficou muito prejudicada nesse colegiado por conta da pandemia, tá? Porque a gente tinha que levar em consideração o fator de suas ório, o fator psicológico, mas a gente também tem que ver a realidade efetiva da condição de pagamento daquela parte. Então eu acho que essa discussão nesse mandato ficou um pouco prejudicada, mas eu acho que a próxima composição vai retomar esse assunto porque ele é de uma importância suprema aqui para o Cade. antes de comentar, se eu puder só fazer um comentário aqui, acho que essa é uma pauta muito cara para o IBRAC, porque a gente tem advogado bastante em relação à individualização da conduta, estabelecimento de padrões para início de investigação contra as pessoas, então acho que nisso o IBRAC é unicoro em relação à importância dessas teses. Mas desculpa, Re. Desculpa, Ricardo e Renata, mas também acho que isso se a gente pensa do lado do investigador da SG que instaura o processo, tem uma pressão grande neles de falar, bom, mas se eu não colocar essa pessoa porque tem um e-mail aqui, eu vou ser acusado de prevaricação, então esse tipo de mensagem do tribunal é muito bem-vinda para ter esse aprimoramento na política e acho que essa talvez seja uma mensagem tua muito cara a você, Lenisa, que a gente possa levar mais adiante como o Ricardo disse, e bater mais fortemente para dar esse conforto também para esse jeito de fazer uma triagem melhor. Mas, Guilherme, sabe o que eu penso? Eu, mais uma vez, estou dando uma opinião pessoal. O órgão investigador, o instrutor, ele quando fundamenta de forma precisa, de forma técnica, de forma a analisar os fatos objetivos daquela investigação, ele não tem que ter esse receio de prevaricação, porque é aquilo que eu digo, no processo, se tudo está consignado, você já tem a sua prova, até mesmo porque, com a lei de abuso de autoridade, fica muito claro que o legislador brasileiro, hoje, ele tem um receio maior dessa disposição de metralhadora, de uma investigação desnecessária, ele condena mais essa postura, do que a postura daquele que, com firmeza, justifica o porque não vai promover uma investigação contra X, Y, Z. Então, eu acho que isso é um alerta que faço para aqueles que estão integrando hoje a superintendência geral, para dizer o seguinte, olha, eu prefiro mil vezes, como diria aquela máxima, apanhar do que ser aquele que pratica violência. Eu acho que essa máxima devia também vir, né? A gente tem que tomar muito cuidado nessa disposição de processar tudo e a tudo. Porque, primeiro, chega no final do processo, esse processo tem um custo para a administração pública. Aí, chega no final, o próprio órgão, o tribunal do órgão fala, não, peraí, daqui não devia ter nunca entrado, os dez que estão arrolados, cinco aqui não tem provas contra, né? Como que você justifica esse custo desse processo? Até mesmo para a administração pública. É muito complicado. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, acho que a gente tem que ter uma lupa mais apurada ainda nesse momento, sabe, Guilherme? Eu acho que isso modifica até mesmo o grau de respeitabilidade desse processo. Porque se se torna como o entendimento de que não vai dar nada, você tem lá os investigados que viram assim, não estou nem me preocupando porque não vai dar nada, a gente diminui o grau de respeitabilidade das nossas decisões. Então, acho que isso não é a intenção, não pode ser o objetivo. Como também não pode ser, aí é que eu pego uma parte de mais, o objetivo de um órgão que impõe multas nunca pode ser arrecadatório. Então, me causa consternação quando o CAD faz publicidade de quanto ele arrecadou naquele ano. Gente, isso está equivocado. a meta de um órgão como o CAD deveria ser arrecadar cada vez menos, porque se está arrecadando cada vez menos, significa que a população tem respeitado as leis de forma mais harmônica, né? A gente está tendo um grau de conformação às normas maior do que anteriormente. Então, pelo amor de Deus, gente, falar que a arrecadação na FDD mostra a importância do órgão, chega dói, sabe? Dói, mas é opinião minha. Com certeza, obrigada, conselheira. E acho que todas as preocupações que você trouxe são legítimas, são pontos controvertidos, né? E, com certeza, é importante você trazer a sua visão, ainda que você, como você disse, ainda que seja um voto minoritário hoje, eventualmente amanhã pode ser uma posição majoritária, então é importante consignar, né, a sua opinião, claro, para que no futuro a gente tenha também aí esse marco, esse legado que você deixou, quais foram as suas posições, quais eram as suas opiniões e podem, no futuro, aí ser pontos de vista adotados pela maioria. E nessa linha ainda, um pouco falando sobre a sua trajetória e os desafios que você enfrentou, quais você acha que são estruturalmente, pensando, os desafios ali para a atuação no CAD, pensando em estrutura mesmo do CAD? Olha, eu acho que os conselheiros, eles contam com uma equipe muito reduzida, muito reduzida mesmo, então isso, para o grau de avaliação minuciosa que a gente precisa fazer de um processo, ela acaba sendo, às vezes, gerando um impeditivo de você ter um voto ainda mais pormenorizado, né, porque você acaba tendo que fazer vários votos, pedidos de vista, votos divergentes, com uma equipe muito, muito, muito reduzida. Então, eu acho que isso é uma crítica que eu faço, peço para a administração do CAD, repensar, né, no número de assessores que cada conselheiro pode contar. E estruturalmente, também, eu acho que a gente tem que, e aqui eu vou parar só para fazer uma explicação, eu acho que a lei, né, a 12.529, ela atendeu a várias preocupações e vários problemas que a gente observava desde a 8884, mas ela criou outros problemas, tá? Eu acho que a história do super CAD não é um super CAD, eu acho que a gente criou uma super superintendência geral, tá? Porque otorgou-se poderes, poderes gigantescos para a superintendência geral, que é um órgão que é composto, na verdade, de uma pessoa, né, os outros são auxiliares, né, os coordenadores são auxiliares. E esse superpoder que foi otorgado ao superintendente geral, ele, na questão prática, ele acaba sendo um poder que, via de regra, não vai ser revisado pelo tribunal, né? As decisões da superintendência geral, que sobem ao tribunal, elas decorrem ou de um recurso de um terceiro interessado, ou, às vezes, do pedido de avocação, né? Só que a superintendência geral, ela avalia e emite sua nota técnica final em vários casos a cada 15 dias. Às vezes, a gente tem aí uma lista de 100 casos, tal. E como eu já disse, nos gabinetes a gente tem uma equipe muito reduzida, isso força com que os conselheiros analisem muito superficialmente a correlação entre a conclusão da superintendência geral e os dados que foram, que instruíram aquele processo. Então, acaba que os conselheiros têm muito pouco tempo para avaliar se é o caso ou não de uma avocação. E isso me fez direcionar o meu posicionamento para sempre avocar. Por quê? Porque só assim a gente tem um duplo grau de jurisdição. Então, se alguma parte na Raquel tem um problema assim, ou se você vê uma desconformidade entre um dado da instrução e a nota técnica da ESG, eu sempre acho que o melhor é você subir a discussão para o tribunal para que ela não se encerre pairando dúvidas, né? E dúvidas geralmente muito ponderadas. Então, eu virei a tia maníaca das avocações. Mas assim, eu também peço desculpa para os advogados que eu prejudiquei de certa forma, mas as avocações estão dentro do prazo de avaliação e eu acho que é sempre melhor a gente ter uma decisão final com um grau de certeza maior do que de incerteza, né? Então, eu acho que essa lei, isso eu acho que foi uma falha na lei, eu acho que determinadas decisões deveriam de ofício subir ao tribunal, mas isso daí também eu deixo para o legislador. Outra questão que eu acho, bom, eu acho que eu vou parar para aqui porque é a outra parte, Renato, eu acho que eu vou falar mais tarde para manter o engajamento daqueles que nos ouvem agora, eu vou fazer um pouco de suspense e eu trago a outra parte para a próxima pergunta. Dá um pequeno spoiler e aí a gente... É, manter o engajamento. Com certeza. Deixa, deixa então, você vai até emendar nessa pergunta, a conselheira falou sobre a função, né, de divisão de SG, tribunal, eu acho que no ponto de vista da conselheira não funcionam bem ou poderia ser aprimorado, mas a conselheira deixa isso para o legislador. Eu não sei se a conselheira teria algum palpite em relação a isso, alguma sugestão, orientação, ainda que seja em termos de legislação, e se teria em termos organizacionais também do Cade, se teria outras sugestões, outras opiniões de aprimoramentos, de coisas que poderiam ser melhoradas no funcionamento do órgão de forma geral. Tem. Bom, nessa questão da superintendência geral, eu acho que o legislador, que tem que ser o legislador, né, por uma questão de processo mesmo e de legitimidade da proposta, ele tem que rever esses limites que foram otorgados ao superintendente geral. Por quê? O superintendente geral, a sua natureza primária, é de um órgão de instrução e investigação. quando ele conclui sugerindo o arquivamento ou a apenação daquilo que se vê, ele age como um juiz. Então, é um juiz que investiga, instrui e julga. Então, nesse ponto, principalmente no que concerne o processo administrativo sancionador, eu acho que o legislador deveria fazer uma ruptura. Ele instrui o processo e ele sugere a conclusão. Essa sugestão deveria necessariamente, se tratando de processo sancionador, subir ao tribunal para que haja duplo grau de investigação e a gente desconecte as duas figuras, o órgão instrutor e investigador daquele que diz. É o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação à superintendência geral, eu acho, e aí é uma opinião muito minha, é que, e aí vai também o doutor Ricardo, para a parte do que eu acho que a gente tem que aprimorar no Cade, eu acho que o superintendente geral, no momento em que ele conclui a investigação e a instrução de um ato de concentração ou de processo sancionador, ele gera, sim, uma prevenção, porque ali é ele pessoalmente, independente de quem assina a nota, porque superintendente geral é ocupado por apenas uma pessoa, ele que passa pela sabatina, é ele que é indicado, nomeado e toma posse, não os seus coordenadores. No momento em que ele faz essa manifestação conclusiva, ainda que seja um subalterno, um coordenador, um apoio, até por uma questão da lógica de encampação do ato administrativo, é ele que se manifesta no final das contas. Então, aquilo que ele disse lá vai gerar impedimento para que ele julgue enquanto integrante do tribunal. Essa mesma manifestação eu já tornei pública várias vezes, eu acho que a gente tem que ter cuidado demais com essa mistura, né, o que é pessoal, o que não é pessoal, o que é resposta de um auxiliar, o que é aquilo que o a autoridade se manifesta, a gente tem que começar a colocar de volta nos eixos, sabe, porque é um assunto que me é muito caro, porque é isso, né, o que eu estou te falando, você não pode ter uma confusão entre aquele que investiga e aquele que julga, né, porque isso, gente, é o, né, se isso não é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, o que será? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos efeitos da pessoalidade do ato administrativo, então, eu acho que isso a gente tem que rever urgentemente, tá, e por fim, uma outra questão que eu trago aqui, é, eu acho que a gente tem que tornar mais acertada a forma como o nosso regimento interno é alterado, porque a gente percebeu nas últimas alterações que essas alterações foram feitas de forma monocrática, e eu acho que a nossa lei 12.529, ela deixa muito claro que o tribunal, ele não tem decisão monocrática, ele não pode, isso fere a própria estruturação do nosso tribunal, então, eu acho que quando for para ser feita alguma alteração no regimento interno, isso deveria passar necessariamente pelo conhecimento e aprovação da maioria do conselho, porque senão isso se torna um ato desprovido de legitimidade, ele é facilmente questionado perante o poder judiciário, como é também uma nota técnica que é assinada pela pessoa que depois integra o tribunal, eu acho que são questões que a gente tem que observar até para preservar o próprio Cade, de discussões sobre legitimidade e validade das nossas decisões. E até cabe também, aqui é a nossa contribuição, porque sempre como Ibraquia, como a gente atua muito, por mais que sejam regras de funcionamento interno do órgão, elas afetam os processos e o nosso dia a dia, então a gente também é legitimado a participar desse debate e gostaria muito, então acho que é uma boa sugestão de pauta para a gente também aqui, Lenisa. Obrigado. É, eu acho, eu acho. E eu acho que, por exemplo, essas últimas alterações elas causaram sim um impacto grande no procedimento dos processos, por exemplo, extraiu-se da procuradoria do Cade deveres de fiscalização do cumprimento de determinadas decisões e passou-se para a superintendência geral, né? Nisso, você tem um problema, a meu ver, de legitimidade, porque se a decisão já foi proferida, ela não tem por que retornar ao órgão instrutório. Primeiro ponto. E segundo, decisão já proferida de competência da AGU, de órgão de competência da AGU. Você tem que fiscalizar o cumprimento de uma decisão judicial e isso está intrínseco na natureza do órgão da AGU. Então, eu acho que ali a gente tem um problema muito sério, que a gente vai ter que resolver isso num futuro não muito próximo, não muito distante. com certeza, e acho que esse diálogo aqui entre Ibrak e CAG, enfim, pode contribuir muito nessas discussões para a gente estar sempre aprimorando, que acho que é o objetivo, tanto da autarquia quanto dos administrados, sempre melhorar e tornar mais eficiente o nosso dia a dia e a concorrência de forma geral. E aí, conselheira, queria perguntar para você, quais você acha que são os temas que vão dominar o antitruste no futuro? O que você vê aí para frente? Eu vou te falar uma coisa, eu acho que a gente vai trazer para o Brasil a discussão Lina Khan, Google, DOJ, FTC e tal, porque eu acho que aqui a gente também ainda não estabelece, igual eu te disse, eu acho que a gente vai ter que retomar alguns parâmetros e eu acho que algumas definições vão ter que ser repensadas. Então, essa discussão de marketplace, de efeitos de condutas unilaterais pelos integrantes da GAFAM, GAFAM é o anacrônimo que a gente usa muito no tributário, o Google, Amazon, Facebook e tal, eu acho que a gente vai ter que retomar isso em breve, eu acho que a gente está percebendo, até porque pós pandemia a gente está percebendo o crescimento e a estabilização de um comércio online muito arraigado no país, dados demonstram, Renata, que isso, eu fui até convidada para representar o Brasil num evento que teve na Tailândia que a gente estava tratando de como alguns países sobreviveram economicamente aos deletérios da pandemia, e aí eu levei informações que são muito interessantes, porque o brasileiro ele tem, ele pode não ter televisão em casa, mas ele tem no mínimo dois smartphones em que ele acessa plataformas em que viraram pontos de comércio, você tem hoje comércio do Instagram, a facilitação do Pix, então eu acho que essa realidade não vai mudar, logicamente isso já está sendo amplamente e aguerridamente discutido na proposta de reforma tributária, porque aí a gente tem esse desequilíbrio daquele Estado que compra o produto e o Estado que vende o produto, quem que vai arrecadar aquele tributo, então você tem impactos nas várias dimensões cotidianas do brasileiro, então eu acho que isso é um ponto que a gente vai, esse próximo a composição vai ter que se debruçar, acho também que a questão sobre prescrição, acervo probatório, o que é um acervo probatório mínimo, eu acho que isso vai continuar sendo uma discussão bem acalorada, e acho também Renata, que até a própria questão de que se vamos ou não manter aqueles parâmetros dos 20%, de dominação do mercado, que justifica aí uma posição mais condenatória, prévia, daquela empresa que tem, eu acho que são quase todos os parâmetros eles vão ter que ser reavaliados nessa próxima composição, sabe, porque eu acho que a gente percebeu que a empresa ter 20% de um mercado às vezes não significa que ela esteja adotando uma conduta presumidamente ilícita, né, então acho que a gente vai ter que rever isso, a gente vai ter que reanalisar aquilo que a gente disse, mas eu acho que isso é bom, eu acho que para o jurisdicionado isso é muito bom. E aí, conselheiro, olhando para frente, e a gente tem mais alguns minutinhos, o que que, eu acho que não daria para passar sem essa pergunta, qual que é a sua, o que que você pretende fazer daqui para frente, né, eu acho que hoje, hoje na verdade é o seu último dia de mandato, e a partir de quarta-feira, a conselheira não é mais uma conselheira do CAD, qual que é a sua perspectiva para os próximos, para as suas semanas, meses, o que que a conselheira pensa? Olha, eu estou retomando muito a escrita de vários artigos, considerando reforma tributária, os impactos que isso vai ter na concorrência, e como a concorrência também é impactada, por questões tributárias, isso daí é na seara mais acadêmica minha, aqui mesmo, em termos de futuro profissional, eu vou fazer uma piada, mas não é uma piada, assim, olha, vocês podem me ver na televisão em breve, sabe, mas pode deixar que eu não vou falar mal de ninguém, eu só, eu acho que eu vou ser o primeiro caso de conselheira que vai estar na televisão, apresentando o programa, espero só a audiência de vocês, né, determinação de pauta, a reação do doutor Bruno Drago é a que eu imagino que muita gente vai ter, nossa, coitada, ela foi para a televisão, mas eu acho que é isso, eu acho que a minha meta é sempre garantir, e isso sempre foi uma meta minha, desde a época que eu saí da academia, é garantir que a população brasileira, ou seja, qualquer condição socioeconômica que ela tenha, ela entenda os seus direitos, isso para mim é muito importante, tá, eu acho que quando a gente, a gente trata aqui, por exemplo, e no meu mandato vocês viram, a gente julgou bastante processo administrativo, em que se investigava cartel, considerando o mercado de postos de gasolina, sabe-se que, aqueles que trabalham em postos de gasolina, muitas vezes, eles não, não sabem quais são os limites, o que é um cartel, como se estabelece um cartel, e tal, não que isso justifique, tá, porque a máxima no Brasil é, você não saber, é, do dever que você tem, não exime você de ser punido por uma conduta que você tenha praticado, não é isso, o que eu quero é, e isso é uma meta de vida que eu digo, é, demonstrar, para os brasileiros, os direitos e deveres que eles têm, como um todo, como população, como nação, e a partir daí, você, exigir, uma aderência, uma conformação às normas já estabelecidas maior, porque a gente não tem como exigir que uma pessoa age de uma determinada forma, respeitando uma determinada lei, se ela não sabe nem que a lei existe, a gente está tratando de um país que tem uma produção legislativa exacerbada, é a maior do mundo, tá, só na área tributária, são editadas por dia, entre normas, estaduais, municipais e federais, mais de 600 decretos por dia, quem é que sabe tudo isso? Ninguém sabe, gente, pelo amor de Deus, então eu acho que a minha meta de vida é isso, sabe, dar maior acessibilidade e conhecimento aos brasileiros, daquilo que é o direito que os abarca, né, então, quem sabe, vocês podem me ver na TV em breve. Bem bacana, conselheira, bom, acho que a gente já está aqui no limite do tempo, então eu vou, acho que, Rê, também acho que você quiser agradecer, mas deixa eu só agradecer então primeiro a conselheira, agradecer pelo tempo, agradecer por todo o período de mandato, por nos receber, por nos ouvir também, ter essa interlocução com os escritórios, com os advogados, com o Ibrac também, especialmente, e também por disponibilizar essa última hora aqui para o Ibrac, eu que agradeço, no último dia de mandato, então a gente agradece e agradece aqui pela confiança também no Ibrac, pela interlocução que foi feita ao longo desse tempo. Eu faço cor ao Ricardo para agradecer e tenho certeza que não é um adeus, é um até breve, porque a gente vai te ver na televisão e espero também que a gente possa continuar dialogando, que você possa votar aqui no Ibrac para a gente debater esses temas de reforma tributária e concorrência que você falou, eu acho que é um tema muito premente que você pode contribuir bastante com a gente. Estou à disposição, gente. Tirou as palavras da minha boca, Renata. A gente quer continuar com a sua presença aqui, Lenisa, tendo a sua participação no dia a dia do Ibrac, vai ser sempre uma honra e um prazer, e obviamente a gente vai te acompanhar na TV, porque já tenho certeza que vai ser um sucesso do programa, até já estou visualizando um talk show, alguma coisa assim. É, vamos ver, vamos ver. Mas a primeira coisa que eu faço para aqueles que me assistem também, para vocês que ainda não estão associados ao Ibrac, vamos fazer isso em bloco, eu me associo junto, vamos utilizar o Ibrac como um excelente palco de discussão, vamos trazer aqui as nossas ponderações e tentar fazer o que a gente pode fazer pela nossa nação. Não é uma argumentação patriótica, não tenho nada a ver, é só uma postura de quem é mãe e de quem tem filhos que vão ter que estar aqui no Brasil pelos próximos 100 anos, então a gente tem que tentar construir um futuro melhor mesmo, sabe? Muito legal, muito obrigado, Lenisa, de novo pela tua participação, parabéns pelos quatro anos de mandato, passo a palavra para o Bruno aqui para a palavra final e encerramento. Obrigado, Lenisa, pelas palavras aí, pela sua visão ao longo desses quatro anos que acho que foi rica a sua apresentação aí, até para o nosso aprendizado aqui desse lado e agradecer aí por esses quatro anos, desejar que nossos caminhos se cruzem aí, que você não deixe de frequentar o Ibrac, que o José Carlos já está mandando o boleto para você, pode mandar, pode mandar. Se associar, de novo, obrigado por tudo, muita sorte aí nos seus projetos futuros, conte sempre com a gente e estamos juntos aí para o futuro. Obrigado. Obrigado a todos aí. Muito obrigado, Júlio. Vocês são muito gentis, sempre foram muito cordiais e realmente vocês trazem assuntos que nos fazem pensar e eu acho isso fantástico. Muito obrigada, Ibrac, por vocês permitirem essa ampla discussão de temas que às vezes são espinhosos, mas são indispensáveis. Muito obrigada, viu?